Fala meu amigo Mito, de um player na área com mais um mais Xbox pra você nesta segunda hora e pra gente começar a nossa semana com o pé direito, eu tenho uma baita notícia pra você que tá afim de assinar um Xbox Game Pass ou então pra você que desistiu de assinar um Xbox Game Pass e tá afim de voltar a assinar o serviço. Olha só meu amigo Mito, esta promoção será a maior promoção de todas e a mais barata de todas no Xbox Game Pass, então a sua oportunidade está para ser lançada para você voltar a assinar o serviço da Microsoft e pra você também que não assina ainda essa é a sua oportunidade meu amigo Mito. E antes de eu falar pra você desta oferta do Xbox Game Pass que está para acontecer, já deixa aquela clicada marota no like, inscreva-se no canal se você ainda não é um Mito aqui do Mais Xbox e também clica no sininho pra você receber as notificações e os vídeos do canal em primeira mão. Bom meu amigo Mito, eu sei que eu tinha falado que eu ia ler os comentários no vídeo anterior mas eu vou ler no próximo vídeo que vai ao ar também hoje, então fica tranquilo que eu vou ler os 10 comentários que a galera comentou no último vídeo. Beleza? E vamos pra notícia, o negócio é o seguinte meu amigo Mito se um real já estava barato você pagar um mês de Xbox Game Pass pra quem ainda não é assinante preste bem atenção, imagine você pagar um real pra assinar 3 meses de Xbox Game Pass é isso aí mesmo, a Microsoft não ficou louca, você vai poder pagar um real pra ter acesso 3 meses de Xbox Game Pass sensacional né meu amigo Mito? Mas pera aí, ainda não começou essa oferta se você for acessar o site, ainda não está ativa essa oferta. A oferta começa no dia 11 de abril às 9 horas da noite e termina no dia 12 de maio às 23h59, às 11h59 da noite próximo aí de meia noite. Eu tô deixando aqui na descrição o link desta promoção então você só vai poder acessar e aproveitar esse valor na data e no horário estipulado que eu acabei de te falar. Beleza meu amigo Mito? E eu vou deixar uma dica aqui pra você, meu amigo Mito. Caso você esteja assinando o Xbox Game Pass e tá afim de cancelar pra aproveitar a promoção ou então você cancelou recentemente a sua assinatura do Xbox Game Pass você não vai conseguir assinar. Mas uma dica que eu deixo pra você cria um novo usuário no seu Xbox One, coloca ele como primário e começa a assinar através dele o Xbox Game Pass e aí a partir da sua outra conta você consegue ter acesso aos jogos da Game Pass e consegue aproveitar a promoção de 3 meses. Beleza? É uma dica que eu deixo aí pro pessoal, caso vocês realmente queiram aproveitar essa promoção de R$1,00 por 3 meses. Lembrando que a oferta é somente para uma compra por usuário então não adianta você comprar duas vezes, é apenas uma compra por usuário. Beleza meu amigo Mito? Então anote na sua agenda, dia 11 às 9 da noite e comece a promoção do Xbox Game Pass 3 meses por R$1,00. Bom, esse foi mais um Mais Xbox pra você eu espero que você tenha curtido. Fique em paz, felicidade sempre. Falou! Fique em paz